Não esquecer de você, se fosse pra esquecer Não ficaria a noite toda acordada pensando em te ver Se fosse pra esquecer, não ficaria a noite toda acordada pensando em te ver Você me derrete, quase sempre me enlouquece Fico até me perguntando o que que eu fiz pra merecer Você pinta o set, sei que às vezes me esquece Só que quando eu apareço você volta a me querer E a gente faz, a gente faz, a gente faz Então a gente faz, a gente faz, a gente faz, a gente faz Você sabe que aqui não tem demora Chama amanhã ou se quiser me chama agora A gente faz, a gente faz, mas não se enrola Posso até ir embora mais Quando quiser me liga, falando desse jeitinho eu fico até quinta Você me chama de palinho aí você complica É que eu não resisto, eu sinto o fogo da Bahia Você me derrete, quase sempre me enlouquece Fico até me perguntando o que que eu fiz pra merecer Você pinta o set, sei que às vezes me esquece Só que quando eu apareço você volta a me querer E a gente faz, a gente faz, a gente faz Então a gente faz, a gente faz, a gente faz, a gente faz Você me deseja, eu faço cena E que problema me encontrar mais tarde A gente sabe que a gente faz A gente faz, a gente faz, a gente faz Então a gente faz, a gente faz, a gente faz, a gente faz Você me derrete, quase sempre me enlouquece Fico até me perguntando o que que eu fiz pra merecer Você pinta o set, sei que às vezes me esquece Só que quando eu apareço você volta a me querer A gente faz, a gente faz, a gente faz Então a gente faz, a gente faz, a gente faz, a gente faz